A sensação de ganhar a qualidade de equipe é muito bom, porque afinal premia todo o trabalho de todas as pessoas envolvidas, os próprios pilotos. Óbvio que o título de piloto é o mais importante, mas para nós equipes essa honraria é muito importante também. E por isso que é a equipe, é a soma de um bom piloto trazendo boas informações, a equipe trabalhando bastante para desenvolver, melhorar os detalhes, porque é uma categoria muito competitiva e qualquer detalhezinho faz muita diferença, principalmente na classificação. O segredo é trabalhar, mas na verdade você nunca pode dizer que sabe, porque na verdade já nunca sabe. Todos os profissionais estão aqui, lutam muito também, investem. É uma conjuntura de coisas que contribuem para a gente chegar aí no final do ano como campeão de equipes.